Fala galera do Nefropapers, então eu vou responder aí uma perguntinha que eu fiz ali nos stories, aproveitar para falar um pouquinho de anemia. Anemia é tema certo na prova de título, anemia é do dia a dia, não tem como não falar anemia em doença anal crônica e mesmo às vezes a gente sabe toda a tabela ali, mas tem alguma coisinha que nos escapa e eu queria chamar a atenção justamente para isso, tá? Para saber o que é de diferente, temos que saber o comum, né? E o comum aí, o Cadigo, os guidelines, eles sugerem a gente manter um alvo de hemoglobina em um paciente em terapia renal substitutiva entre 10 e 11,5 miligramas por decilitro, né? E o ferro a gente busca 30, 50% de saturação. Sobre o ferro tem uma coisinha mais específica aí que a gente tem que saber que é o Pivotal, que é um trial aí que saiu em 2019, em que teve um braço que recebeu um pouco mais de ferro, bastante mais ferro. Eles receberam ferro, então, até atingirem, encostarem em 700 e ferritina. Esse braço, ele precisou de menor quantidade de eritropoetina em relação ao braço tratado de forma normal, usual, aí, usual. Então, isso mexeu um pouquinho nas nossas condutas aí de 2019 para cá. A investigação do paciente que está recebendo ferro, está recebendo eritropoetina numa dose adequada e, ainda assim, não consegue atingir 10 miligramas por decilitro, ela deve ser uma investigação primeiramente clínica, aí, usual, procurar sangramento gestivo alto, sangramento, gestivo baixo e assim por diante. Se não encontrarmos nada, a gente tem que pensar na possibilidade de haver uma síndrome meldisplásica, que está mais associada aí também ao paciente renal crônico dialítico. Passando disso, a gente passa, então, para essas duas situações que eu queria chamar a atenção de vocês. A primeira é anemia falciforme. Anemia falciforme, o nosso grande medo vai ser de aumentar um pouco a viscosidade sanguínea. Isso acabar gerando aquela alteração que a gente tem medo no microambiente, que vai acabar dando crise vasoclusiva, pode dar necrose vascular. Lembrar que nos falcêmicos também que hemodiálise é um fator de risco para a hipertensão pulmonar, que é um baita problema na anemia falciforme. E nesse contexto, então, se define aí, daqui a pouco, um alvo, hemoglobina, entre 8 e 9, um pouco diferente. A situação 2 que eu queria chamar a atenção para vocês é neoplasia. Neoplasia, o consenso não é tão grande, mas é um paciente mais comum e pode cair na prova assim. O paciente em setembro tem 11 de hemoglobina, em outubro tem 10,5 de hemoglobina, e em novembro tem 10,1 de hemoglobina com estoques de ferros adequados próxima à conduta. Bom, a próxima conduta é espectante. Por quê? Porque, segundo a Sociedade Americana de Hematologia, a gente deve iniciar a eritropoetina nesses pacientes abaixo de 10, e o Cadico fala até abaixo de 8. Então, é claro que isso tudo deve ser individualizado e assim por diante, mas queria chamar a atenção nesses dois aspectos bem específicos para a prova de título, que é onde eles podem nos pegar. Boa sorte a todos, um grande abraço. Boa sorte a todos.